Olá pessoal, aqui é o Flyslander, como vão vocês? Galera do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao canal Carona no Drone do Flyslander. É isso aí pessoal, aqui é o Flyslander, eu vou levar vocês de carona comigo no Drone. Bem-vindos ao meu canal do YouTube, Carona no Drone. Me sigam nas redes sociais, Instagram, Flyslander. No YouTube, Carona no Drone. Bom pessoal, estamos aqui hoje voando com o DJI Mavic 2 Zoom. Eu vou levar vocês de carona comigo a uma distância de 7,5 km. É isso mesmo que você ouviu? 7,5 km com um drone. Espero que vocês gostem. Vamos de carona no drone do Flyslander. Pessoal, estamos aqui em Minas Gerais, Lagoa das Roseiras, Carmo do Cajuru em Divinópolis. Já estamos aqui nos aproximando dos 2 km. Vamos passar aqui numa construção antiga da Lagoa. A princípio seria um restaurante, um bar paradisíaco no meio da Lagoa. Estamos sobrevoando. Pega essa carona comigo no drone do Flyslander. Olha só que imagem legal pessoal. Lembrando a vocês. Conheça o meu trabalho através do Instagram, Flyslander Drones. Me siga aí no Insta, no YouTube, Carona no Drone do Flyslander. Pessoal, o nosso objetivo é lá. Lá no final. Naquele morro. Naquela montanha. Naquela pedra. Na pedra do calhau. Eu estou aqui sentadinho na minha cadeira de operador de drone. RPA ou VANTE. Para quem não conhece, RPA, aeronave remotamente pilotada. VANTE, veículo aéreo não tripulado. E lembrando, se você tem um drone, registre a sua máquina. Faça o seu registro na Anatel, na ANAC e no DSEIA. Pessoal, estou mantendo aqui uma altura entre 8 e 10 metros da água. Já passamos dos 3 quilômetros. Lá no alto, lá no alto, são 225 metros de altura. A legislação do Brasil, esse voo aqui, já tem autorização. Ele está registrado no Sarpas DSEIA. E eu sei que a legislação do Brasil é 400 pés, 120 metros. Porém, a categoria de voo aqui é o princípio da sombra. Lá no alto da pedra, são salvos 225 metros. Ou seja, abaixo disso, nenhuma aeronave tripulada, é claro, vai passar. Então, eu estou superando quase que o dobro dos 120 metros permitidos no Brasil. Porém, eu estou salvo pelo princípio da sombra. E vocês estão de carona comigo no drone do Fly Slander. Pessoal, já estamos chegando aqui a mais de 4 quilômetros de distância. Eu estou voando com o DJI Mavic 2 Zoom. A nova atualização agora da DJI foi liberada dia 7 de julho de 2020. Com vocês aqui é o Fly Slander, levando vocês de carona no drone. Estamos aqui sobrevoando, já passamos a lagoa aí, lá de Carmo do Cajuru. Estamos aproximando aí dos quase 5 quilômetros de distância. E a gente vai lá em cima, lá em cima, na Pedra do Calhau. Carona no Drone do Fly Slander. Se você gostou, está gostando, dá o like. Me siga, me siga no YouTube, Carona do Drone. No Instagram, Fly Slander Drones. Como eu sempre digo aqui no canal, o mundo é dos drones. Pessoal, essa nova atualização para os drones da DJI, lançada em 7 de julho de 2020, está perfeita. Ela aumenta o range dessa máquina, desse drone, que já era de 8 quilômetros. Ela aumenta o tempo, o range, para 10 quilômetros. E outra, um upgrade interessante também, é o aumento do tempo de duração do rádio. Foi superado também. Mas o upgrade mais importante seria a distância, o alcance desse drone, que já era de 8 quilômetros. Agora, a segunda DJI é de 10 quilômetros. É claro aí que é para se equivaler ao Mavic Air 2, que tem um range de 10 quilômetros. Não é possível que o DJI, a linha Mavic 2, não ia superar o Mavic Air 2, que é uma categoria um pouco abaixo. Então, essa nova atualização de DJI é de 10 quilômetros. Vocês estão de carona no drone do Fly Slander. Estamos subindo aqui a Pedra do Calhau, já a 180 metros de altura, pessoal. Escalando aqui a Pedra do Calhau. Carona no drone do Fly Slander. Galera, estamos chegando, estamos chegando aqui, chegando, chegando. Mais de 200 metros de altura. Nós vamos até o final da pedra, onde eu vou dar zoom lá em alguns objetos que tem lá. Vou mostrar para vocês. Já estou a mais de 200 metros de altura, salvo pelo princípio da sombra desta pedra. Eu sei que a altura limite no Brasil é de 120 metros, 400 pés. Porém, aqui eu estou salvo pelo princípio da sombra, que é a Pedra do Calhau. Onde eu estou, estou sentado aqui na minha cadeirinha de piloto, a 7 quilômetros de distância, controlando esta máquina voadora. Este drone que está me levando e está levando vocês de carona comigo, a mais de 7 quilômetros de distância. Galera, a câmera move, às vezes, rapidamente, é porque, como eu estou pilotando o drone aqui em modo FPV, ou seja, a visão em primeira pessoa, a imersão é muito grande. É como se eu estivesse dentro da aeronave. Muitas pessoas pilotam até sentado, porque pode causar uma certa tontura. Porque a imersão é muito profunda. A sensação é que você está voando dentro da aeronave. Eu piloto sentado, piloto em pé, já estou bem acostumado. Então, alguns movimentos do pitch aqui da câmera, é porque, involuntariamente, eu movo a cabeça para cima, para baixo. Como é que é uma lagoa, né? Às vezes, tem alguns mosquitinhos, alguns insetos que pisam aqui no... Me pica aqui no pescoço. Você, involuntariamente, eu movo a minha cabeça. E, é claro, que eu controlo a câmera pelo movimento de cabeça. Olha só, pessoal. Estamos aí de carona no drone do Fly Slander. 7,5 quilômetros de distância, 225 metros de altura. Olha só. Vou ativar aqui o zoom do Mavic 2.1 da DJI. O que é aquilo ali no fundo, pessoal? São três cruzes. Olha só. Alguém foi lá e colocou essas cruzes. Eu não sei qual motivo seria, né? Mas, enfim, sem sair do lugar, a 7 quilômetros de distância, estou levando vocês de carona no drone do Fly Slander. Bom, como o drone força muitos motores aqui nessa altura e o vento também é mais forte, eu não vou fazer muita hora aqui, não. Já vou voltar. Vou levar vocês de carona comigo. Agora nós vamos voltar mais 7 quilômetros desde o ponto de decolagem. Mas, olha só. Dá para ver uma imagem legal, praticamente, da lagoa na sua íntegra. Agora vai ser escalada, escalada, pessoal. Escalada, descida, descida. Olha só. Vou inclinar a cabeça bem para baixo lentamente, para vocês verem do melhor ângulo a qual altura nós estamos. Carona no drone do Fly Slander. Lembrando, se você tem um drone, faça o registro na Anatel Anak Desséia. Registre o seu equipamento. Voe com sabedoria, segurança e prudência. Pessoal, aqui eu tenho uma equipe que me acompanha neste local. Sobre algumas aeronaves que estão voando nessa intermediação. Eu estou bem longe de aeroportos. Aqui não tem nenhum aeroporto nessas redondezas. E volto a enfatizar que esse voo é baseado no princípio da sombra, que o ponto máximo aqui é a Pedra do Calhau, aonde vocês foram de carona aí. Sobrevoando aqui um condomínio, também, para vocês verem. Estou passando bem alto, a mais de 100 metros de altura, justamente para não focar, não dar foco em rosto de pessoas ou nem placas de carro. Então, está tudo ok, está tudo maravilha. De carona no drone do Fly Slander. É isso aí, galera. Estão curtindo o som? Estão curtindo a carona no drone do Fly Slander. Um pouquinho de zoom, um pouquinho de menos zoom e a gente vai por aí. Olha só, vamos sobrevoar também e vamos passar por cima da mata fechada. Ou seja, voando aqui com esse drone. É um desapego total. Se cair na mata fechada, é perda total. Mesmo que o GPS vá localizá-lo, é impossível recuperar a máquina. Mas todas as medidas de segurança foram tomadas, como eu disse para vocês. Tem uma equipe que me acompanha aqui. Estamos nos comunicando através de rádio. Inclusive, lá no alto, na Pedra do Calhau, já tinha os meus contatos que me informaram sobre a incidência de alguma aeronave passar próximo dali, coisa que não aconteceu. Então, esse voo está sendo 100% seguro. Conheça mais o meu trabalho com drones no Instagram. Fly Slander Se você precisa de consultoria no mundo dos drones, precisa de uma filmagem com drone para o seu comercial, para a sua empresa, para o mercado imobiliário, a construção civil. Se você quer fazer uma filmagem cinematográfica para cinema e TV, faça contato com Fly Slander. Pode me mandar o direct lá no Instagram ou pode mandar o e-mail para flyslander.com E é isso aí, pessoal. Carona no drone do Fly Slander. Atualizando aqui a data. Estamos em setembro de 2020. Aproveitando os recursos da nova atualização da DJI, O upgrade principal é o aumento, é o alcance do drone de 8 para 10 quilômetros. Essa atualização foi liberada dia 7 de julho de 2020. Aprovadíssima aqui pelo Fly Slander. Pessoal, já estamos agora entrando na região da lagoa. Eu vou abaixar a altura aqui, né? Se a gente estivesse no nível do mar, seria altitude. Como eu não estou no nível do mar, não estou em nenhum litoral, então nós chamamos de altura. É isso aí, pessoal. Carona no drone do Fly Slander. Vou deixar vocês curtindo um pouquinho aí do som. Conheça o meu trabalho nas redes sociais. Instagram Fly Slander. YouTube. Bem-vindo ao canal Carona no Drone do Fly Slander. Tá gostando? Dá o like. Assina o canal. E 2020, estamos aí. Carona no drone do Fly Slander. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo aí do Fly Slander. Foi um prazer levar vocês de carona comigo no drone do Fly Slander. Bem-vindos ao meu canal, curta e compartilhe esse drone maravilhoso. O mundo é dos drones. Em breve, mais vídeos aí para vocês. Siga lá no Instagram. Siga lá no Instagram, Fly Slander Drones. Assine e compartilhe aqui no YouTube. Carona no drone. Muito obrigado, valeu pela sua companhia. Obrigado. Foi um prazer levar você de carona comigo. Aqui é o Fly Slander. Aqui é o Fly Slander. Faça contato comigo através do direct do Instagram. Fly Slander. Ou mande um e-mail para flyslander.gmail.com Um abraço. Carona no drone do Fly Slander. Vaicida. Eu pawabia, vai. Boa. » E aí Vídeo. NaT. É, across E aí todos